Agora na TSF o empreendedorismo e os negócios que querem vingar em Portugal é o tema para o debate que vamos acompanhar já a seguir em direto da Associação Nacional de Jovens Empresários. A jornalista Sónia Santos Silva conduz o debate com o apoio técnico de Joaquim Pedro. Boa tarde, vamos na próxima hora trilhar os caminhos do empreendedorismo em Portugal, o percurso feito, o que há a fazer e como fazer, o que são projetos inovadores, quais são as dificuldades e os desafios que os empreendedores enfrentam em Portugal, como expandir o empreendedorismo a novas áreas de ação e quais são as novas soluções de financiamento. Estas são algumas questões para as quais vamos procurar respostas com a ajuda dos nossos convidados a partir da sede da Associação Nacional de Jovens Empresários no Porto. Participam neste debate João Rafael Kohler, presidente da ANJ, João Vasconcelos, fundador e diretor executivo da Startup Lisboa. Também Ricardo Luz, administrador executivo da Instituição Financeira de Desenvolvimento que integrou o movimento Business Angels. Também José Mendes, vice-reitor da Universidade do Minho, com o pelouro da valorização do conhecimento e projetos especiais. A ANJ, onde nos encontramos, foi pioneira e continuou a ser uma das associações mais ativas no apoio ao lançamento de novos negócios em Portugal. O empreendedorismo faz parte da história da ANJ e desde logo com a criação da Academia dos Empreendedores em 1997. O prémio do jovem empreendedor é uma das suas vertentes e uma das iniciativas com maior projeção. Começa sim este debate pelo anfitrião. João Kohler, a vencedora da última edição deste prémio é uma jovem licenciada, desenvolveu um projeto enquanto estudava e assim nasceu a Blue Stein, que desenvolveu um kit clínico. O produto chega este ano ao mercado, já com o estrangeiro no horizonte. Este é, João Kohler, o perfil do empreendedor em Portugal. Em primeiro lugar, boa tarde. Esse não é propriamente o perfil do empreendedor em Portugal. Qual é então? É provavelmente o perfil do empreendedor que nós desejamos, mas também a par do empreendedorismo qualificado, também existe muito empreendedorismo chamado de banda larga. Ou seja, nem todas as pessoas têm cursos superiores e desenvolvem ideias e as sustentam num plano de negócio, mas também existem muitas pessoas que têm ideias, eu não diria mais incipientes, mas ideias mais simples e que querem, por exemplo, ter uma oficina de automóveis, querem ser mecânicos por conta própria, querem montar um cabeleireiro, querem ter um café, querem criar um restaurante, querem vender comida de rua. O empreendedorismo não existe só enquanto empreendedorismo qualificado, mas existe também o chamado, aquilo que eu dizia, o empreendedorismo de banda larga, que abarca todos aqueles que ousam arriscar, que querem sair da sua zona de conforto e que querem avançar para a criação de uma empresa, porque têm uma ideia, e isso também faz parte do ADN do nosso país. E, portanto, nós temos que, no fundo, aqui na Associação Nacional de Jovens Empresários e depois nas outras organizações e muitas que há muito meritórias, enquadrar toda a gente, ou seja, acolher todos. E, portanto, acho que o empreendedorismo é uma coisa muito vasta, é um movimento que agora está na moda, mas, felizmente, a ENGE, onde eu estou há relativamente pouco tempo, mas há muito tempo que a ENGE fala sobre isto, que é sobre o empreendedorismo, sobre as pessoas ousarem, sobre as pessoas decidirem arriscar. E eu queria só dizer aqui uma coisa muito rápida para terminar esta pequena intervenção, que há uns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, se fosse uma universidade e perguntasse aos alunos o que é que queriam ser quando terminassem o curso superior, muitos diriam que queriam ser ou engenheiros, ou juízes, ou advogados, ou professores, e agora se perguntar, há muita gente que diz que quer criar uma startup, quer ter o seu próprio negócio, quer ser empreendedor. E esta mudança, que é mais do que uma mudança geracional, é uma mudança de mentalidade, é para nós uma coisa muito importante e acho que nós que estamos aqui sentados aqui à volta dessa mesa, todos nós demos um pequeno contributo para que isso acontecesse. É isso que constata na Universidade do Mínio dos Desenamentos? Esta vontade de ser empreendedor? Constato, com certeza. De facto, eu confirmo aquilo que o Rafael acabou de dizer, é que hoje, nota-se entre os estudantes, portanto, que estão a acabar os seus cursos, quer seja de licenciatura, de mestrado, portanto, de qualquer nível, que há uma atração grande, não tanto por este lugar comum de criar uma empresa, mas muito por criar valor, por deixar uma marca e por perceber que o destino pode ser, naturalmente, trabalhar por conta do outro trem, mas não tem necessariamente que ser trabalhar por conta do outro trem. E hoje há muitos jovens que acham que, com os conhecimentos que adquirem na Universidade, mas também, em outras instâncias, eu conheço a Universidade porque é lá que trabalho, mas o empreendedorismo não é de forma nenhuma, digamos, nenhum exclusivo da Universidade, mas há realmente jovens que entendem que são capazes de identificar problemas na sociedade, que têm que ser resolvidos, são capazes de identificar grupos de pessoas que são clientes que querem pagar por essa resolução e que acham que são capazes de oferecer essa resolução. Isto resulta tudo de uma combinação, que é uma combinação quase mágica, de atitude dos jovens, de conhecimento, enfim, conhecimento mais ou menos informal, mas com certeza têm que o ter, e muitas vezes de necessidade também. Esta combinação que é quase mágica e que não se ensina, razão pela qual nós na Universidade do Minho, e eu acho que, enfim, em muitos outros locais, não temos muita ideia de devo existir cursos de empreendedor, esta combinação, dizia eu, de facto, é aquilo que faz com que um jovem, um grupo de jovens, se aventurem a entrar no mercado e, portanto, lançar o seu projeto empresarial. E, naturalmente, sabemos que, enfim, alguns de nós que já tiveram a experiência de criar empresas e, portanto, ir lidar com o mercado, sabemos que hoje é muito difícil, é difícil, é preciso dizer o isto com estas letras todas, não é? É difícil criar empresas e conquistar cotas de mercado, razão pela qual existem hoje um conjunto de, digamos, entidades que enquadram essas iniciativas, dão uma ajuda num momento inicial, nós usamos muito o termo de incubar, mas, enfim, o termo de incubar acho que é demasiado específico para este efeito, mas, portanto, não é essa pequena ajuda, é esse pequeno empurrão e aí temos, de facto, um conjunto de grandes pessoas a lançar projetos empresariais num movimento, que podemos agora chamar uma espécie de movimento de startup em Portugal, que me parece que começa a ganhar alguma dimensão, mas vale a pena, já que me passou a palavra, dizer, até para complementar um pouco o que disse o Presidente de Anjos, que dizer que, quando falamos num empreendedorismo que vive muito da diversidade, ou seja, de pequenos projetos, como digo, de resolver necessidades da sociedade, não estamos necessariamente a falar de empreendedorismo que provenha das universidades, porque as universidades às vezes têm uma atitude um bocadinho paternalista a este respeito, que tem que haver muita inovação para haver spin-offs e, portanto, para haver, digamos, novos projetos empresariais. Não acho nada a isso, acho que as universidades têm o seu papel, têm o seu contributo, acho que deviam, se calhar, apostar muito mais em projetos de escala, onde a inovação é absolutamente central, e acho que, em alguns casos, nos projetos de empreendedorismo, nas coisas do tipo, estas entidades, enfim, que se designam agora por startups, ou seja, que ajudam numa fase muito inicial os novos projetos empresariais, acho que, por vezes, as universidades até estorvam um bocado e, portanto, desmistificar um bocado isto e dizer que, de facto, quer dizer, qualquer um no limite é elegível, desde que tenha esta combinação de atitude, de conhecimento e de necessidade, e isso não tem que ser necessariamente uma pessoa graduada numa universidade, aliás, se quiser usar um lugar comum, até podemos dizer que alguns dos grandes empreendedores que criaram gigantes mundiais nunca acabaram os seus custos nas universidades e isso não foi propriamente um problema para eles. João Vasco Celos é fundador da Startup Lisboa, uma incubadora recente que foi criada em 2011. Qual é, nesta startup, o perfil do empreendedor? O perfil, boa tarde, o perfil são licenciados. Receio licenciados? Não, as universidades não são uma fonte de empreendedores, no nosso caso, até pelo conto, são uma fonte de inovação, são uma fonte de ciência, de know-how, de investigação, mas não têm sido uma fonte de empreendedores, por várias razões, umas devem ser as universidades, outras não, na maior parte não, podemos aprofundar isso. O perfil é licenciado com, na sua maioria, a idade média está nos 28 anos, na sua maioria com uma experiência de trabalhar em grandes empresas, nomeadamente multinacionais. Portanto, é alguém que já experimentou trabalhar para uma grande empresa, já percebeu as vantagens, as desvantagens, os riscos inerentes e é alguém que está num momento da sua vida que decidiu arriscar e que ainda se pode dar ao luxo de falhar. É alguém que, se falhar, não põe em causa toda a sua estrutura e organização de vida e de família. Nós temos sentido isso. Nós aceitamos de qualquer idade e de qualquer nacionalidade. Os mais jovens, é mais frequente termos candidaturas de jovens empreendedores recém-licenciados até de estrangeiros do que de portugueses. Por várias razões. Os jovens licenciados, os recém-licenciados que querem ser empreendedores que nos aparecem, normalmente são classe média e média alta. E, como nós sabemos, são classes pequenas em Portugal. A maior parte dos casos, nós apoiamos muito tecnologia, nomeadamente internet, web, digital. E, nessas universidades, quem tem licenciaturas nessas áreas, é muito fácil encontrar emprego, é quase pleno emprego. Em Lisboa, pelo menos. E, na maior parte das vezes, têm propostas de vencimento no primeiro emprego muito boas. E, nós temos vários casos de pessoas que até queriam ser empreendedoras e têm propostas de emprego a ganhar mais que os pais no primeiro emprego. E tiveram cinco anos a pedir dinheiro aos pais para terminar o seu curso, não podem continuar mais um ano ou dois sem ter um rendimento. A maior parte, a principal razão de não termos mais recém-licenciados, no meu entender, é mesmo por sermos um país pobre e as pessoas têm necessidades financeiras. No nosso caso, as pessoas têm essa experiência, que também é muito boa. Os projetos que eles apresentam à Startup Lisboa, os projetos que eles desenvolvem, vêm com outra maturidade. Porque têm uma experiência de uma multinacional, uma experiência de organização, um conhecimento de um mercado. E, nós, na Startup Lisboa, é isso que valorizamos. Nós não selecionamos os projetos que apoiamos porque a ideia gira ou porque tem uma patente de XPTO. Não. Nós apoiamos que aquilo é um negócio. E é um negócio quando a equipe tem capacidade de executar aquilo a que se compromete, quando a equipe tem conhecimento do mercado que quer atingir. E é isso que temos também, que o empreendedorismo tem vindo a ganhar maturidade em Portugal e tem vindo a valorizar. Nós passámos dos concursos de ideias e das ideias giras, passámos hoje em dia para uma outra maturidade. Nós é quase um 2.0. Hoje há ideias fabulosas que, já se percebemos, nunca vão dar dinheiro. O professor José Mendes dizia que os empreendedores normalmente são pessoas com uma atitude e com uma vontade muito específicas. Mas isso não chega. Os, perdão, os professores? Os empreendedores. Ah, sim. É raro a empresa... Nem basta ter uma boa ideia. Não. Isso garantidamente. Nós temos ideias que nem são assim grande coisa e que são ótimas empresas. Você, em 2011, abrir uma padaria, quando estavam a fechar padarias todas as semanas, é uma péssima ideia, não é? Alguém montou a padaria portuguesa, que já tem dezenas de lojas. E tem 300 postos de trabalho abertos. Provavelmente a padaria portuguesa vai empregar mais pessoas do que quase todas as startups científicas do país. E é este género de empreendedorismo, que o João também falou da banda larga, que eu acho que agora o país está a compreender. Porque é um empreendedorismo essencial. Nós temos todos que concordar com uma coisa. Qual é o principal objetivo, neste momento, mais urgente para o país? Para mim é criar emprego. É a maior urgência. É isto que devia estar nas prioridades das universidades, do governo, dos bancos, do Estado. É uma urgência nacional. E para criar emprego, a curto prazo, não é com um empreendedorismo muito científico, muito tecnológico, que nós até apoiamos também, porque é se cria, mas é futuro e também tem que ser investido. Mas nós temos que apoiar outros géneros de empreendedorismo. A própria imprensa e o Banca e o Governo têm vindo a descobrir que há um empreendedorismo que sempre andou afastado das prangonas e dos prémios, que é um empreendedorismo essencial para o país, que é quem quer montar uma fábrica, montar um restaurante, montar o cadeiro, montar... E às vezes nascem projetos até escaláveis. Vejam o H3, vejam... E nós temos casos na Startup Lisboa de coisas muito básicas. Temos um caso que é o Home Lovers, que é uma imobiliária no Facebook. Em 2012, montaram uma imobiliária, quando estavam fechados todos os dias imobiliários. E funcionou, já está em várias cidades, são dezenas de potes de trabalho criados. Dá para fazer, de maneira diferente, ideias muito simples e convencionais. Isto para dizer o quê? Concluindo. No nosso ponto de vista e da nossa experiência, o segredo e a componente do sucesso está mais na execução do que na ideia. Executar bem é essencial. Ter uma equipe com capacidade de execução, ter uma equipe com no-hall, com track record, como se diz, é essencial. É essa a nossa experiência. E valorizamos muito isso. Às vezes temos equipes muito boas, que estão incubadas na Startup Lisboa, com ideias até, sem ser muito relevantes, mas garante-lhe, se a equipe for boa, eles vão descobrir rapidamente que aquela ideia precisa de ser alterada. E vejam os casos das grandes empresas mundiais. É raro a empresa que faz hoje, ou que vende hoje, aquilo que começou a fazer quando se foi criado. Porque tem boas equipes e bons empreendedores. Concordas, João Collar? Completamente. Eu sou absolutamente a favor da flexibilidade. E aquilo que o João Vasconcelos dizia relativamente às equipas de trabalho faz todo o sentido. Se olhar, por exemplo, para a Xerox, que agora é especialista em parques de estacionamento nos Estados Unidos, é um grande exemplo de versatilidade e de flexibilidade. Por outro lado, nós também conhecemos muitos negócios, que são negócios relativamente simples, de business to business, em que as empresas não fazem nada de absolutamente extraordinário, nada de especial, mas que são muito eficazes a gerir stocks, a gerir inventários, e que têm um sistema logístico muito otimizado, que são empresas muito bem-sucedidas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a BA Vidro, que é uma empresa que teve um turnaround brutal, não é uma startup, é uma grande empresa que fatura centenas de milhões de euros, mas que está numa área de negócio muito específica, mas aquilo que fazem, fazem-no extremamente bem. Nós aqui na ANGES temos aqui muita diversidade, porque nós organizamos, como dizia bem, o Prémio do Jovem Empreendedor e o Concurso de Ideias. Aparecem centenas de ideias. Algumas ideias são péssimas e, realmente, nós temos que dizer, e temos uma equipa que diz às pessoas desta ideia não é boa, é um bocado aquela ideia de tentar vender gelo no Polo Norte, isto não faz sentido, mas, por outro lado, existem ideias que, não sendo absolutamente extraordinárias, acabam por funcionar muitíssimo bem, como o Hamburgologia, o H3. E, portanto, nós gostamos muito de incentivar o empreendedorismo tecnológico, e a última empresa, ou projeto que ganhou o Prémio do Jovem Empreendedor, era uma empresa tecnológica, e depois podemos já falar sobre outras coisas. Essa empresa, eu percebi que já tinha um Business Angel, que já tinha investido nessa empresa no âmbito de uma sessão investe que a ANGES tinha organizado. Portanto, a ANGES está aqui também como facilitadora de negócios, e fazemos muito de airflow, vamos as pessoas em contacto, nós não queremos ficar com os louros de nada, mas queremos é facilitar. E, na realidade, existem estes tipos de negócios e existem outros mais simples. Nós temos 220 empresas incubadas, com centenas de pessoas a trabalhar nas empresas que estão incubadas aqui na ANGES. Queremos é proporcionar aos jovens um ambiente que seja um ambiente saudável, ou seja, que sintam que quando aqui estão, que são, por um lado, acarinhadas, por outro lado, motivadas a trabalhar, pagam uma renda que é simbólica, mas pagam uma pequena renda, mas, ao mesmo tempo, nós pomos-os em contacto com outros players, com Business Angels, com Portugal Ventures, com a Caixa Geral de Depósitos, com quem temos uma linha de microcrédito, para que as coisas funcionem. Mas a verdade é que as equipas são muito importantes. E aquilo que o João dizia também sobre o facto de muitas pessoas que não têm cursos superiores serem ótimos empreendedores e pessoas que têm grandes cursos e muitos doutramentos nunca vão ser bons empreendedores. E ter uma boa ideia, só para terminar, não chega. É preciso é que a ideia seja bem executada. Por outro lado, eu falo nisto há já muito tempo, que é sobre as ideias que não funcionam, sobre o insucesso. Acho que o insucesso é, muitas vezes, demasiado valorizado em Portugal. Ou seja, há o anacma daquela pessoa que abriu a empresa e que fechou, que a empresa faliu, entrou em insolvência e as pessoas ficam marcadas. Mas faz parte do processo, às vezes? Acho que, às vezes, faz parte do processo. E, no fundo, o insucesso é apenas uma forma de recomeçar de uma maneira mais inteligente. Portanto, nós queremos também valorizar isso e uma das coisas que queremos fazer é, numa das próximas conferências, trazermos aqui alguns exemplos de coisas que funcionaram mal para as pessoas explicarem aos jovens que aquilo funcionou mal, que aquilo fechou, mas que se reergueram, que estão de pé e que estão de volta à luta. No caso do ensino superior, José Mendes, de que forma é que a Universidade do Minho prepara e que tipo de apoio oferece a quem quer dar um salto direto de estudante para empresário? Nós não preparamos propriamente, não é? Nós achamos que estas coisas nascem de forma um bocado espontânea, não é? Portanto, a tal combinação de atitude que, enfim, que eu referi há pouco. Agora, nós temos uma coisa que chamamos pipeline, enfim, um nome pomposo, que é uma espécie de caminho entre aquilo que são, digamos, os laboratórios, portanto, o conhecimento, os resultados da investigação e o mercado. Só que esse pipeline é uma coisa que há seis ou sete anos na Universidade se pensava que era uma espécie de túnel em que se colocavam os brilhantes investigadores e estudantes e do outro lado saiam empresários. É uma coisa que eu procurei ao longo destes últimos cinco anos desmontar. E desmontar de que forma? Explicar que esse pipeline é uma abstração, ou seja, explica aquilo que, em condições normais ou ideais, seria o progresso de alguém que quer ser empresário. Ou seja, ter uma ideia de negócio, ter um modelo de negócio, enfim, uma proposta de valor qualquer, fazer um plano de negócios, criar a sua empresa, eventualmente conseguir acelerá-la, internacionalizá-la, até chegar à empresa madura. Só que não existe esta ideia de pegar num estudante e fazê-lo seguir esse percurso. Isso não existe. O que existe é este modelo que permita quem quer ser empresário, que o deve fazer pelo seu pé, se em determinado momento precisar de auxílio num desses elos do tal pipeline, saber onde é, a que porta é que deve bater. É só isso que eu quero. E as pessoas às vezes dizem, bom, mas nasceu uma empresa, e enfim, algumas são bem conhecidas, não vou referir aqui nomes, a partir da Universidade do Minho, que agora fez o Exit e que foi comprada pela Microsoft ou por outra qualquer, por uma data de milhões. Então, mas vocês quase não tiveram conhecimento. A melhor notícia que eu, enquanto Vice-Reitor para a valorização do conhecimento, posso ter, é que um caso desse aconteça, sem que eu tenha conhecimento. Porque significa que as coisas estão a funcionar de forma espontânea e estão a funcionar bem. Sendo que, se algum desses projetos empresariais tiver em determinado momento necessidade de contactar, precisa de fazer uma patente. Eu tenho uma ideia muito reservada em relação às patentes, mas às vezes é necessário. Uma patente, ou precisa de um contacto para a internacionalização, ou precisa de contactar um business angel qualquer muito específico que lhe traz smart money nos Estados Unidos. Nessa altura ele tem que saber a que porta vai bater. E é aí que ele espreita para o tal pipeline, e diz assim, estas pessoas podem-me ajudar. Com a boa notícia de que esse pipeline não é só feito por entidades da Universidade do Minho. É feito por entidades da Universidade do Minho e por outras entidades. Ou seja, será absolutamente normal que no tal pipeline da Universidade do Minho, quando um estudante, no seu processo de criação de um projeto empresarial, precisar de ajuda, que eu lhe diga que quem te pode ajudar é a Startup Braga, ou é a Startup Lisboa, ou é Invita Angels, ou é a Anja, ou uma coisa qualquer, é normal que isso possa acontecer. Portanto, isto para lhe responder diretamente, nós não damos formação sobre empreendedorismo, nós temos um modelo, que podem chamar teórico, fica muito bem aos académicos, ter um modelo teórico conceptual, mas de facto, quer dizer, sabemos que a realidade vive por ela própria, vive de forma espontânea, e não temos de todo esta ideia de que, de um lado metemos estudantes, do outro lado sem empresários, porque isso simplesmente não existe. Tanto quanto vai a minha experiência, pelo menos. Também faz parte da realidade a dificuldade em obter financiamento, que é um dos problemas apontados pelos agentes económicos em geral, em particular por aqueles que querem lançar o seu próprio negócio. Ricardo Luz é administrador executivo do Instituto de Financiamento, muitas vezes denominado como Banco de Fomento. De acordo com os estatutos, esta nova entidade tem por objeto, estou a ler o que foi publicado em Diário da República, tem por objeto a realização de operações que visam colmatar as insuficiências de mercado no financiamento de pequenas e médias empresas. Que novidades podem os empreendedores esperar desta nova entidade? O que é que vai mudar? Já lhe respondo à sua pergunta, gostava só de fazer aqui um comentário àquilo que ouvi, a vantagem de ser o último a falar, porque é um comentário da inteligência dos outros que já disseram. Acho que há três coisas importantes, uma é em Portugal e o Rafael falou disso, que é, diria que houve uma revolução silenciosa, tem havido, que é a mudança cultural, aquela coisa de que no passado a gente devia trabalhar nas grandes empresas e hoje as pessoas já dizem não, eu quero ser empresário, eu quero ser empresário, mesmo quando às vezes não sabem muito bem o que é que se quer dizer, mas querem ser. Isto é importante, isto aconteceu. Há uma outra questão que tem a ver com a infraestrutura existente, isto é, uma sociedade não tem que definir quem são os empreendedores e onde é que eles investem, a sociedade tem que ter mecanismos e pegando as palavras do José Mendes, que lhes permitam para aqueles que querem ser, isto é muito importante, o José Mendes disse uma coisa que eu até escrevi que é muito importante, permitir a quem quer ser empresário que o possa ser, não é eu dizer quem é que é que quer ser empresário, é quem quer, encontra um mecanismo de ajuda, seja nas incubadoras, na universidade, nos financiadores, etc, para poder fazer. E uma questão também muito importante, que é, quando nós temos uma sociedade que permite isso, e indo um bocadinho à sua base, quando dizia quem é que são os empreendedores, essa pergunta tem que mudar, porque essa pergunta está culturalmente ao contrário, não é os que são, é. Toda a gente o pode ser. Quem cria o seu autoemprego é um excelente empreendedor, quem é empreendedor dentro de uma empresa de outros é um excelente empreendedor e quem quer fazer uma empresa que quer ter escala global também é um fantástico empreendedor. Nós muitas vezes falamos, e se calhar depois aí, pergunta-me-te diretamente, nós falamos muito naqueles que têm capacidade de execução, para criar empresas que crescem rapidamente e muitas vezes de forma global. Porquê que isso é importante? Obviamente, se alguém cria uma empresa que tem mil trabalhadores, cria postos de trabalho em grande dimensão, que gera 100 milhões de euros de faturação, portanto, gera economia para a região, para a cidade, para o país, isso é fundamental. Mas os milhares que criaram o seu autoemprego estão a gerar também rendimento. Nós temos é que ter uma panóplia que permita abarcar todos. Indo à sua questão, aquilo que, e essa é muitas vezes a questão do financiamento, nós quando estamos a falar isso, estamos a falar muito das empresas que têm esse potencial, aquelas que procuram investimento com montante, mas não procuram só capacidade de financiamento, porque capacidade de financiamento e competências. Quem quer crescer rapidamente, muitas vezes não tem as competências sozinho para poder fazer esse crescimento, mesmo tendo o apoio. E, portanto, quando vai à procura de investidores, vai à procura de investidores que estragam duas coisas, o dinheiro inteligente, o smart money, que é que invista e que também os ajude a desenvolver rapidamente o negócio e fazê-lo crescer internacionalmente. Aquilo que a IFT, entre outras entidades, visa fazer é fazer chegar às PMEs portuguesas através de instrumentos de capital ou quase capital ou dívida, mas nós aqui estamos a falar mais da questão do capital, junto com os operadores do mercado, isto é, através das capitais de risco, através dos business angels, faça mecanismos, através de fundos de investimento ou de co-investimento, que permitam àqueles que querem constituir-se e encontrar financiadores o possam fazer mais rapidamente. Nós, no último ciclo, no último ciclo comunitário, os instrumentos, chamados instrumentos financeiros, representaram cerca de 150 milhões de euros em Portugal nos fundos públicos. No próximo ciclo, aquilo que é objetivo é que representem cerca de 5 vezes mais do que isto. Portanto, é muito dinheiro. Agora, é muito dinheiro se houver projetos que o possam ir buscar. E, portanto, é fundamental que a infraestrutura funcione bem para que haja cada vez mais gente com mais ambição para poder ir à procura de investidores qualificados que os possam ajudar a crescer. E também é importante que as entidades que estão no ecossistema, que permitam, muitas vezes, não é só trazer o dinheiro, é fazer ligações com conhecimento internacional que possa ajudar estas empresas a rapidamente globalizarem-se. Porque, muitas vezes, nós em Portugal nem sempre temos os investidores qualificados e com conhecimento, mas temos, e temos que ter cada vez mais gente que faz ligações internacionais para poder trazer esse conhecimento. João Vaz Concelos, quando introduzi o tema do financiamento, olhou diretamente para o Ricardo Luz. Porquê? Por várias razões. Por já, porque ele é das pessoas que melhor pode falar disto, porque ele próprio é investidor há muitos anos, é business angel, é um profissional que acompanha estas matérias há muitos anos. Mas tem alguma expectativa específica relativamente ao Instituto? Sim, tinha várias. Claro que já foi anunciado este Banco de Fimentos, já foi anunciado há dois anos e tal. Fui perdendo as expectativas ao longo deste tempo todo, algo que demorou dois anos e tal a ser, a nomear em uma administração, vocês foram nomeados agora há pouco tempo. Gostaria que tivesse sido dada outra prioridade a este tema. Durante muito tempo duvidei até da utilidade deste instrumento. Percebi que era urgente, que é importante existir este instrumento, até porque vai usar linhas de financiamento que não concorrem, que não existem atualmente, ninguém está a usar em Portugal e não concorrem com a tradicional oferta da banca. Agora, preferia que tivesse sido dada outra prioridade e que não tivesse demorado dois anos e meio até a administração e até uma missão e até... Felizmente, tem órgãos nomeados, são pessoas que eu conheço há muitos anos e respeito muito. Mas já começa a haver uma luz ao fundo do túnel? Não sei, vamos ver. Até agora é a junção de várias coisas que existem. Deixo só a minha experiência nos últimos... anos mais presente de financiamento, eu não tenho sentido falta de dinheiro, falta de financiamento. Isto até parece meio maluco em Portugal, em 2015, dizer isto, mas no apoio às jovens startups que nós apoiamos, não é a PMEs. No nosso caso, é um investimento muito early stage, muito de semente, não é? Muito no início. Não temos sentido essa falta de dinheiro, porque não se usa empréstimos, não é? É a capital. No entanto, temos sentido falta de smart money, que é o quê? Que é o mais importante, e que é o que o Ricardo estava a dizer, é essencial, junto, às vezes mais do que dinheiro, é essencial trazer conhecimentos técnicos para acompanhar a empresa, de conhecimentos comerciais, de que apoiem no desenvolvimento comercial da empresa. No nosso caso, temos casos, nós temos muito investimento estrangeiro na startup Lisboa, provavelmente deve até ser mais do que investimento, é mais, temos mais investimento estrangeiro do que nacional. E os investidores estrangeiros, nenhum é financeiro, ou vem da banca, ou de private tech, ou de mundo financeiro, são tudo antigos empreendedores. Ou é liderado, mesmo que o dinheiro venha da banca, quem decide o investimento, e quem acompanha a empresa que recebe o investimento, é alguém com muita experiência de gestão, ou fundou empresas, ou gestão de jovens empresas. Por isso ele sabe exatamente o que é que é preciso fazer, no dia a seguir, ou o dinheiro entrar na conta. E os investidores portugueses, muitas vezes, são investidores muito financeiros, muito da banca, muito que defendem os interesses dos seus acionistas, obviamente que o risco será menor, e não aportam muito trabalho comercial. Grande parte de nós, também, e acho que é essencial fazer esta referência, até porque, neste momento, nós temos uma grande, o maior investidor português nas empresas da startup Lisboa, é a Portugal Ventures, que é um braço do governo, através da co-for-entrepreneurship, que é parte, quer dizer, Portugal Ventures acho que tem sobre gestão de 600 milhões de euros, mas todos os anos tem a co-for-entrepreneurship, onde investe, sei lá, 10, 15, 20 milhões em startups, não é nada de relevante no seu portfólio, mas, tem sido fundamental, porque, está a fazer um investimento que nenhum privado faz, nem deve fazer, é um investimento que deve ser feito em co-investimento entre o Estado e os privados, mas, ou pelo Estado, porque é um investimento de alto risco, e digo, nós temos dezenas de empresas na startup Lisboa que estão sediadas em Portugal hoje, que estariam em Londres ou em Berlim, com fundadores portugueses e estrangeiros e estão cá por causa da Portugal Ventures. Portanto, a co-for-entrepreneurship, que é o caso que eu posso falar e é da minha experiência, tem funcionado muito bem para reter cá vários dos nossos, ditos cérebros e empreendedores que estariam no estrangeiro e para atrair vários estrangeiros. No caso dos Business Angels, nós temos muitos investimentos de Business Angels, ao abrigo de um programa que havia, que acho que ainda continua a existir ou não, de co-investimento do Estado com o Business Angels, que eu acho que foi um dos programas com mais sucesso que havia até hoje em Portugal, que foi das primeiras vezes em que o Estado português se associa a privados, depois de cumprir determinados requisitos, e em que diz, se vais pôr o teu dinheiro, se vais tu acompanhar, se vais também arriscar o teu, nós acompanhamos. Isto, só os Estados mais desenvolvidos é que fizeram isto no mundo e com um ótimo sucesso e Portugal fez isso. Há vários anos e o Ricardo até pode explicar um bocadinho melhor tecnicamente o que é que é isto e os resultados, mas tem sido um investimento essencial para estas empresas existirem. E tem... Quer explicar-lhe agora, Ricardo Ruz? Não, é, o mecanismo é muito simples, é um mecanismo em que há uma, os privados, neste caso os indivíduos, selecionam os projetos e não investem, colocam o seu dinheiro e o Estado co-investe com eles. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é que quem no fundo faz o processo de seleção está a fazê-lo com o seu dinheiro e, portanto, obviamente vai errar porque erra sempre e nestas áreas erras muitas vezes mas errou com o seu dinheiro e, portanto, está a fazer o melhor possível para que o dinheiro seja e, portanto, o Estado sabe que está a colocar em parceria com alguém que está a fazer o melhor pelo seu dinheiro e tem funcionado muito bem com isso conseguiu atrair muita gente, são umas centenas de business agents que hoje estão assistindo, isto é muito importante e pessoas, muitas delas pessoas que tinham as competências enquanto empresário mas nunca tinham sido business agents, nunca tinham pensado em investir em empresários, hoje estão a fazê-lo e estão a começar a gostar e isso é bom porque assim é importante que as pessoas sintam que conseguem aportar não é só dinheiro é conhecimento empresarial às novas empresas e isto é, assim, o que eu dizia há bocadinho é assim, nós só temos uma infraestrutura e uma cadeia de valor completa quanto mais capazes formos de trazer os atos todos os business agents, as universidades, as associações, os capitais de risco, as corporate ventures que são fundamentais, começam a aparecer em Portugal empresas que abrem as suas unidades de venture e que são muito importantes a Amorim tem uma, a Sonai tem uma, a Control Invest tem uma assim que me lembro de repente são muito importantes na Obase, etc. Porquê que são muito importantes? Porquê? Porque eles trazem, não é só um conhecimento especializado, é trazem muitas vezes redes internacionais daquele conhecimento. Isto é muito, muito, muito importante. João Collor, Presidente Adans, que novas formas de financiamento gostaria ainda assim de ver desenvolvidas? Linhas de crédito, programas de incentivo ou por exemplo numa aplicação mais eficiente dos fundos comunitários? Repare, nós há já algum tempo que defendemos todas as alternativas ao financiamento bancário. Nós achamos que sendo o financiamento bancário um instrumento de excelência é um financiamento que está muitas vezes enviesado porque as empresas que têm um rating muito bom conseguem aceder a todo tipo de crédito e as empresas que têm mais dificuldades não conseguem aceder a crédito e isso é particularmente complicado para as startups porque é um bocado aquela história do colateral, não é? Quando alguém vai a um banco e pede dinheiro emprestado, o banco pergunta sempre qual é o colateral, qual é a garantia que o senhor vai dar e quando estamos a falar de jovens que estão a criar a sua primeira empresa ou a segunda empresa mas que não têm bens que possam servir como garantia é extremamente difícil que as coisas avancem e nós temos contato com muitas startups, com jovens que têm muito valor e que dizem com alguma pena que não conseguem passar de restosão dos bancos, não é? Ou que não conseguem aceder às pessoas que são realmente os decision makers. Por isso eu sou completamente a favor dos business angels e acho também que no que diz respeito aos business angels esta ideia do co-investimento, ou seja, que haja uma partilha de responsabilidade entre quem mete dinheiro e o Estado porque as pessoas quando estão a meter a sua própria pele pensam sempre duas vezes. portanto, para não se cair nesta ideia de facilitismo de que existe o dinheiro e o dinheiro vem do Estado vamos meter. Se correr muito bem eu ganho, se não correr muito bem paciência, pronto. E esta ideia que é uma ideia errada acho que está a ser eliminada e ainda bem. Por outro lado, mete-me também um bocado de confusão e venho um bocadinho de encontro àquilo que diziam o João Vasconcelos e o Ricardo Luz, um bocado de confusão que existem algumas sociedades de gestor de capital de risco e outras instituições que estão especializadas em aportar capital para sociedades early stage, para sociedades que estão agora a crescer ou então até para sociedades que estão com muitas dificuldades e que precisam de um novo fogo em que se entra com dinheiro mas não se entra com gestão. E eu tenho muitas dificuldades em entender isso. Ou seja, quando uma empresa está com grandes dificuldades é porque a empresa normalmente é mal gerida. Agora, estar a meter dinheiro numa sociedade que é mal gerida e não estar a dar um input, seja com sinergias exteriores, seja com rede de contatos, seja com capacidade de gestão, é dinheiro perdido. Portanto, nós somos a favor de todo o tipo de alternativas ao financiamento bancário. A ENS faz muito de overflow, ou seja, todas as empresas que por aqui passam e que nós entendemos que estão em condições de ir para a Porto de Golventus, nós encaminhamos para a Porto de Golventus e também para os business angels e portanto, eu acho que isto é muito importante, é uma alternativa interessante. Quanto ao quadro comunitário que está agora a ser aprovado, está praticamente aprovado, nós gostávamos que o dinheiro fosse investido no tecido produtivo português, ou seja, que fosse injetado na economia. Somos contra os investimentos em obras públicas, acho que isso já chega. o investimento na economia e no tecido produtivo é um investimento que demora mais tempo a ter um retorno, mas é aquele que é mais eficiente. Portanto, nós somos absolutamente a favor disso. Já agora, também para terminar, eu digo sempre alguma coisa para terminar e tem a ver com o microcrédito. Houve um senhor que, aliás, foi o Prémio Nobel da Economia, o Mohamed Yunus, que revolucionou na Índia o empreendedorismo concedendo pequenos empréstimos a jovens agricultoras. Eram empréstimos, às vezes, de 10 dólares, de 40 dólares, 50 dólares. E percebeu, ao fim de algum tempo, cerca de um ano depois, que era uma atividade, primeiro, altamente lucrativa, que quase todas as pessoas a quem ele emprestava dinheiro lhe devolviam depois o dinheiro com uma taxa de juros razoável. E acho que em Portugal também devíamos pensar num mecanismo destes, porque eu acho que se funcionou noutros países, também pode funcionar neste, embora não seja algo completamente replicável. Para finalizar, acho que devíamos também, no que diz respeito ao financiamento, apostar nas mulheres empreendedoras, que é uma das coisas que não se fala muitas vezes. O nosso tempo está quase a esgotar-se, mas gostaria de lançar uma pergunta a todos os nossos convidados. Muitas vezes nós associamos a palavra empreendedorismo a empresas na área das novas tecnologias. É uma ideia errada. E até onde é possível estender este conceito a novas áreas de ação? João Vasconcelos. Nós próprios na Startup de Israel começámos o primeiro edifício foi para startups, para jovens empresas de web, internet, digital, software, mobile, e o segundo edifício já foi comércio e turismo. Nós percebemos que é urgente no nosso país criar postos de trabalho, ocupar centros históricos de velutos, renovar o tecido empresarial e o comércio tradicional de rua, e decidimos usar o mesmo modelo, nós usamos um modelo de mentoring, nós temos mentores, temos cheque de 100 mentores, fundadores, na maior parte das vezes de empresas, seguidores de empresas, decidimos aplicar o mesmo modelo à área de comércio e turismo e com muito sucesso. Temos vários casos interessantíssimos, o mais mediático provavelmente é aquele franchising de natas de Lisboa que já tem várias lojas em vários países interessantíssimos. Mas há muitos casos, isto provou-se o quê? Para criar postos de trabalho de maneira urgente, provavelmente o empreendedorismo não tecnológico até é o mais relevante. No entanto, temos que continuar uma aposta no empreendedorismo tecnológico que há o futuro e para trabalhar o futuro é preciso trabalhar uma geração, os resultados vão aparecer mais tarde, mas escalável e de maneira a ser uma empresa global e escalável é mais fácil com tecnologia, obviamente, nós temos empresas na startup de Lisboa que o primeiro cliente está no outro continente logo na primeira e isto só com tecnologia que é possível. Depois, nós estamos muito focados em empresas globais, em empresas que tenham um modelo de negócio, mesmo no comércio e no turismo que seja replicável, que seja escalável. Isto é muito importante nós não nos esquecermos disto. As coisas têm que ser replicáveis para merecer a atenção de um investidor profissional, para merecer a atenção de um mentor profissional e até para merecer a atenção dos investimentos privados e públicos que lhes são atrevidos. E há muita coisa replicável e escalável em todos os setores. Gostaria de ouvir também a Ricardo Luz, por exemplo, empreendedorismo e industriação, dois conceitos muito distantes. Não, de maneira, ou pelo contrário, é assim, não há ninguém mais empreendedor que os industriais e quem criou as empresas. O empreendedor, quando falamos da área económica, os empresários, todos eles são empreendedores. Portanto, há um aspecto que eu acho que é importante e quando estamos a acabar eu gostava de dizer que é assim, nós hoje não temos um problema muito grande de liquidez nem de acesso ao crédito para quem tem boas empresas. Hoje, não só é relativamente fácil acessar ao crédito, como ele é barato. Nós temos na economia portuguesa um problema muito grande que é da capitalização das pequenas e médias empresas. E isto é muito importante, ou seja, é importante reforçar os capitais próprios das empresas. Porquê? Porque não se consegue crescer se não se tiver uma empresa sólida em termos de capitais próprios, porque é esse que depois vai conseguir, inclusive, atrair investimentos de preceiros, vai conseguir acesso ao crédito também e, portanto, há uma coisa que é um aspecto que nos próximos anos é fundamental que os próprios empresários que têm bons modelos de negócios, mas muitas vezes empresas subcapitalizadas, que estejam abertos também à entrada de terceiros, à fusão, à junção, à entrada de investidores que lhes podem reforçar os capitais próprios e permitir-lhes desenvolver os seus modelos de negócios que muitas vezes são bons ao nível nacional ou em alguns mercados e torná-los globais e escaláveis. Isto é fundamental para criarmos riqueza para o país. Penso que há cada vez mais uma abertura para isso. Tenho certeza que vai haver-se instrumentos financeiros que vão ser dirigidos para essa área e para a capitalização das PMs portuguesas como bons modelos de negócio. Isso é fundamental, José Mendes? Seguramente que sim, não é? Quer dizer, uma vez sem dinheiro não há economia, não é? Sem capital não há economia e, portanto, claramente isso tem que acontecer. Mas como dizia o João Rafael há pouco, quer dizer, uma empresa que já está no mercado tem um plano de negócios, tem clientes, tem uma carteira de encomendas, naturalmente que vai à banca e consegue, pois, financiar-se de forma razoável. Uma empresa nascente, enfim, não tem esse currículo e, portanto, precisa de outro tipo de financiamento e aí é que entra, então, porventura o capital de risco. Agora, recentrando um pouco na questão que acabou de lançar, quer dizer, há muito esta ideia de que os novos projetos empresariais, portanto, as novas empresas, as novas startups, se quiser, são muito na área das tecnologias de informação e, portanto, das... Bem, isso tem muito a ver com o facto de ser este tipo de empresas, enfim, que trabalham com tecnologia, trabalham com conteúdos que não precisam de muito investimento inicial. Mas eu acho que, apesar disso, e, portanto, eu não tenho nada a dizer, enfim, acho muito bem, quer dizer, isso há muitos casos de sucesso, ainda bem. Agora, é preciso não esquecer e, porventura, o patinho feio de tudo isto, sobretudo quando se fala de empreendedorismo, são os setores tradicionais. Mas os setores tradicionais em Portugal são aqueles que têm assinatura de competência, assinatura de exportação, não auto-exportação, têm rede de contato, etc, etc. E, portanto, eu gostava de ver também em Portugal, sem prejuízo das outras incubadoras, incubadoras temáticas, ou seja, uma incubadora... O agroalimentar. Exato. O agroalimentar, por exemplo. O turismo é um exemplo também, o turismo é um setor tradicional, quer dizer, é a construção, é a moda, é o habitat, etc. Os moldes. E, portanto, as incubadoras temáticas para os setores tradicionais era muito importante que fossem lançadas e eu acho que isso faz falta em Portugal. Antes de terminarmos, temos um minuto, o João Collor, uma pergunta para a qual peço uma resposta rápida. Apesar de tudo, vale a pena ser empreendedor em Portugal? Sim, vale a pena ser empreendedor em Portugal, porque, apesar de tudo, temos um bom ecossistema, acho que temos um sistema fiscal que, apesar de tudo, é amigo dos empreendedores e de quem arrisca e é um país bonito para se viver, por isso é que nós também conseguimos atrair investidores estrangeiros e empreendedores que fazem startups que vêm de fora para viver cá. Termina assim o debate sobre o empreendedorismo em Portugal. Agradeço a presença de todos os convidados aqui na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários no Porto. Boa tarde. Sónia Santos Silva com o apoio técnico de Joaquim Pedro na Associação Nacional de Jovens Empresários para debater o empreendedorismo e os negócios a apostar em Portugal. O Caminho do Sucesso Respostas para os jovens e para os novos criadores de negócios Empreendedorismo Formação e Incubação PIP Projeto Inovação Portugal Programa de Empreendedorismo promovido pela ANGE e cofinanciado pelo Compete e Crane através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional Agora, visite-nos com frequência em ange.pt